A gente já começa falando de um acidente, acidente de trânsito envolvendo moto e carro, foi registrado no bairro Lapa, mobilizou aí o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira. Vou bater um papo agora com o meu amigo Alfredo Neto, vou até ficar aqui nessa posição aqui, né, pra gente bater um papo aqui com o meu amigo Alfredo. Alfredo, tudo bem com você, meu irmão? Bom dia! Parece que tá chovendo ou não o local onde você tá aí, meu amigo? Bom dia! Bom dia, meu irmão! Tá não? Agora deu uma parada, tava dando um chuvisqueiro, mas felizmente deu uma segurada, o tempo parece que vai abrir, o tempo já está melhor. Agora vamos nas ocorrências policiais, Albert, já pra falar sobre esse acidente que você chamou, aonde um idoso acabou se ferindo após não respeitar a sinalização de pare e bater em um carro no cruzamento da rua João Carrato com a rua Iurites, Chagas Cruz, no bairro Lapa. As imagens enviadas para a nossa produção mostram o resgate realizado pelo corpo de bombeiros a esse motociclista que acabou se ferindo após não respeitar o atendimento, aonde ficou aos cuidados médicos em observação e o boletim de ocorrência foi registrado pelo Pelotão de Trânsito da Polícia Militar na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como lesão corporal causada por acidente de veículo automotor. Albert.